Música Epa, escola! Preciso de gravar a rotina de uma estudante Acho que eu disse que nunca fiz aqui, só fiz estudar de vlog mesmo Tá aqui, essa eu vou mostrar mais de tudo também Mas além disso, vai ser minha rotina na escola e tal São seis e pouca E eu tô atrasada, mas tudo bem Se eu não for hoje É até vantagem Hoje eu fico na escola até seis da tarde Da última vez não deu certo, que foi o dia da chuva Mas vai estar tudo certo hoje Ou não? Música Eu até cheguei bem cedo aqui Agora eu tô andando devagar Só que também entediando Música Que soa, né? Você pesquisou o valor? Não, 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 não Ai, 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 ai Tu já viu quantos anos que eu vou te contar? Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Já falei que não é pra pular Vem aqui Né? Não, 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 não Ah! São sete e vinte e cinco Eu nem consegui gravar Gravar mais pra vocês o dia de hoje Porque primeiro Terça é corrido Conta dos horários da escola Segundo Acabou a bateria Logo quando a gente tava almoçando Não, mentira Um pouco depois Eu queria ter gravado Vendo o pessoal da Da minha antiga escola Mas não deu Agora eu vou tomar um banho Não vou conseguir fazer tudo o que eu tenho pra fazer Pra estudar hoje Porque é muita coisa Assim, aula depois do... Porque eu já tô ligando no chuveiro? Sim, eu dormi Mas, em minha defesa Eu estava esperando o meu pai trazer um negócio pra ligar o computador Pra eu poder estudar Segundo Eu tava muito cansada Eu tô com cinco minutos Ontem eu acordei Quinta minhas atrasadas E ainda acordei Eu fiquei enrolei Eu sou o melhor amigo dela Eu sou o melhor amigo dela Você quer aparecer na minha rotina? Vou colocar o canal? Oi, galera Com três e vinte e três Já tomei banho Já cheguei em casa Né? Ó Fiquei Fiquei Falou que não sei se não É... Tive pouquinha coisa pra fazer Hoje a gente teve aula de química, física, geografia Depois outro tempo de física E no final uma de literatura Mas eu tenho coisa de toda semana pra fazer Porque vocês viram que ontem eu simplesmente... Dormi E a segunda eu só fiz uma coisa Porque eu tava muito cansada Mas hoje eu vou fazer o máximo de coisa que eu vou conseguir Nem fui pra academia No momento quando eu chego da escola Antes mesmo de vir pra casa Eu vou pra academia Pra não desistir, né? Porque se eu vier pra casa Eu não vou depois voltar pra academia Porque é aqui do lado Mas hoje eu nem fui Porque senão ia me atrasar ainda mais Vou começar eu acho que por física Porque tem pouca anotação É mais do que o professor escreveu no quadro Porque eu mesco as minhas anotações de aula Com os apontamentos que os professores passam no quadro, né? Todos que passam texto escrito mesmo Muito poucos E nem é texto É um resuminho Mas aí eu gosto de juntar com as minhas anotações Porque, né? Já fica tudo mais compacto E eu já reviso a matéria por inteiro Mas como dessa vez, assim É realmente mesmo o que ele escreveu É... Não tinha tanta coisa pra anotar na aula também Como eu gosto de estudar de blog narrado E essa parte é meio de estudar de blog Decidi narrar aqui pra vocês Porque confesso que estão mais... E também... Olha a dicção Peço que estava com saudade de trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal E bem, agora o ensino médio é um pouco diferente Porque eu já estava começando a estudar dessa forma Tendo um caderno só pra anotação Que ele é todo desarrumado Chegando em casa Passando em formato de resumo Pro meu caderno Oficiais das matérias Revisando nesse resumo que eu faço E na postila E depois fazendo as atividades do livro Ou de alguns aplicativos que eu tenho Que eu vou até deixar passando Aí na tela pra vocês Que eu acho bem interessante Pra quem quiser fazer a mesma forma E eu já estava fazendo meio que isso Já estava testando com algumas matérias ano passado Esse ano eu estou colocando mais em prática E está dando certo Apesar de que é muita coisa E eu ainda estou me adaptando, né? A minha antiga escola só ia até o nono ano de ensino fundamental Então, obviamente eu tive que mudar Talvez esse receio de mudar de turma Faz até maior o receio Que o receio de, tipo, entrar mesmo no ensino médio Em relação aos estudos Porque eu estava nessa outra escola Desde meu segundo ano E praticamente já era uma segunda casa pra mim Então mudar esse ambiente Foi um grande desafio Mas pra minha surpresa Na segunda semana de aula Já estava todo mundo enturmado Até demais Já tinha que ter casa Para de gritar que eu tenho que gravar aqui A primeira semana foi difícil pra mim Mas agora já está tudo certo E o maior desafio agora é me adaptar à rotina Que é mais cansativa É mais corrida E eu preciso ter um foco maior Isso porque eu peguei três coisas juntas Um ensino médio Um novo ensino médio E a volta às aulas presenciais Porque ano passado eu já tinha voltado Mas eu ia uma vez por semana Então eu ainda estava bem mais acostumada Com a rotina da online E aí E aí E aí E aí E aí E aí E sobre a matéria do primeiro ano, assim, até agora tá ok, mas eu não posso falar nada porque acabou de completar um mês de aula, mas não tem nenhuma matéria que eu fale, ó, está muito difícil. É só um aprofundamento das matérias que a gente já viu. Muita coisa eu não me lembro porque, principalmente dos últimos dois anos, dos outros anos por conta da minha forma que eu estudava antes e dos últimos dois anos porque é online, enfim, eu até me lembro de algumas coisas, mas não da forma que eu precisava estar entendendo hoje em dia. Mas tudo bem. E como eu disse, eu tô com uma facilidade de aprender até agora, então não tenho nada a reclamar até agora. Ah, e também tem a parte do novo ensino médio, né, que aumentou a carga horária, acho que isso fala carga horária, deve ser assim, e os itinerários formativos que cada escola oferece alguns, os meus são, o que eu escolhi são nutrição e matemática financeira. Até agora eu me pergunto porquê de matemática financeira.